Boa tarde a você que acompanha o portal SB Notícias e Rádio Brasil. Estou neste momento aqui no pronto-socorro, doutor Afonso Ramos. Doutor Afonso Ramos, aonde que uma das mães aqui, né, de paciente, entrou em contato conosco falando que estão passando por desafio com o pediatra, né? Na segunda-feira mandou pra nós e vamos ver o que a prefeitura pode falar conosco em relação a isso daí, né? Já que são várias mães, né, que estão desgostoso aí com o atendimento aí. Não se sabe qual é o motivo, mas na segunda-feira à tarde teve mãe que ficou mais de seis horas aguardando aí, né, o atendimento para seu filho e filhas, né? Acompanha mais detalhe no portal SB Notícias, mais à noite, todo detalhado, porque essa mãe, né, de paciente passou por isso daí, né? Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil com você.